O time lutou, o time lutador do começo ao fim, feio competência total, tranquilidade no momento certo, parabéns à equipe da Voto Live Sport também, da Web Opção, parabéns ao seu trabalho, e que eu tenho uma pergunta para você, mas primeiro fala um pouquinho da frente, está dando entrevista, o Silêncio está chorando, viu a família, a lágrima vem, vamos registrar essa emoção, essa é a emoção do treinador da Voto Poranguesa, é a esposa, é a esposa dele, viu a esposa, que realmente a família mexe, né Zé? Você sabe muito bem que a família mexe, parabéns mesmo, a esposa está aqui emocionada também, muito trabalho, um momento único, um momento único, é, para coroar, para coroar, viu, para coroar realmente o trabalho, com certeza, realmente veio para coroar, um trabalho, se a gente vê no centro do Rafael, realmente um trabalho de muita categoria, exposta, meditação, dia a dia, parabéns mais uma vez, fala um pouquinho dessa informação. Só agradecer mesmo, de estar vivenciando isso, de, nessa conquista, que é tão difícil ser campeão, a gente é tão pequenininho, e conseguimos, derrubar muitos gigantes aí, para, para estar comemorando aqui hoje, então, agradecer a Deus por esse momento, que Ele está proporcionando para todos nós, que a gente possa, é, a cada dia ser melhor, né, gostar ser melhor, gostar fazer diferente, graças a Deus a gente conseguiu extrapolar o campo aqui, então eu só tenho que, que agradecer, porque o que a gente fez aqui é um feito enorme, e, com muita gratidão, que a gente encerra essa competição, sendo, coroado, o que antes era um sonho, né, o que antes era impossível, virou um sonho, e do sonho vem a, a coroação agora, então, agradecer a todos, para parabenizar, principalmente os jogadores, que eles que fazem a coisa acontecer, e agradecer, e agradecer, por toda a confiança, todo o trabalho de formiguinha, que a gente fez até aqui, e, e, e é isso, agradecer a Deus, que é, a pergunta, a pergunta, a pergunta aqui não quer falar de banheiro nenhum, rapaz, não vai falar, já até sabe, né, momento de comemoração, né, que é o momento de falar do tipo, a gente acabou de ser campeão, um feito histórico, um trabalho de sete meses, escrevemos o nosso nome, na história da, da Voto Foranguense, na história da competição, do futebol de São Paulo, um trabalho muito sério, muito organizado, planejado, com muita humildade, a gente sabe, é, como eu falei, o nosso tamanho, quanto a gente precisava trabalhar, e aí a gente pegou o filme e trabalhou, então, é, enaltecer esse feito, sempre, sempre com humildade, com o pé no chão, e, assurutar, o nome da rádio, e também da Voto Foranguense, também da Vestão Web, queremos parabéns a você aí, e, se bem-pendente da, qualquer imprensa de Voto Foranguense, o que é feito? Eu, agradecer sempre o carinho de vocês, desde quando eu cheguei aqui, sempre houve muito respeito, né, sempre muita, vocês amam muito futebol, né, gostam muito da equipe,